Galera, graças ao apoio de vocês e ao meu esforço, batemos 70 mil inscritos. Muito obrigado. Vocês me apoiaram muito na quarta-feira, então eu quero agradecer de coração a cada um de vocês. E agora eu quero traçar uma nova meta e também um desafio para vocês, porque é o seguinte. Se até o dia 20 de dezembro nós conseguimos bater a meta de 75 mil inscritos, eu vou sortear uma faca para vocês de Natal, mano. Então, no Natal, para comemorar com vocês, eu estarei sorteando uma faquinha. E não vai ser uma faquinha básica, não. Vai ser uma faca top, mano. Uma faca top. Então, velho, por favor, vocês precisam me ajudar deixando like em todos os vídeos, explodindo de like, pegando o canal, mandando para todos os seus amigos. Velho, qualquer pessoa assim que você conhecer na internet, amigo seu, divulga o canal, velho. Divulga o canal. Vocês estarão me ajudando muito. Sorteio de faca para vocês. Recado dado. Agora, bora logo para o vídeo. E aí, galera? Eu sou o Riano e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um episódio daquela série de montando o meu inventário azul, né? Meu inventário temático. O primeiro episódio da série passou dos 3.500 likes. O segundo episódio passou dos 2.500 likes. Esse episódio aqui, vamos tentar bater só 2.000 likes. Só 2.000 likes, eu sei que a gente consegue. Eu prometi no último episódio que caso vocês batessem aquela meta de 1.000 likes em 24 horas, teria um sorteio de uma das skins de SMGs que vocês comentaram lá na maioria do pessoal e tal. E a maior parte da galera comentou pedindo a MP9, aquela MP9 Pandora Box. Então, galera, a partir desse vídeo está rolando um sorteio de uma MP9 Pandora Box Factor New. E para participar, é muito simples. Eu vou fazer esse sorteio aqui de uma forma diferente. Bem, galera, para participar do sorteio, você vai entrar aqui no site aqui, que é o XHAU, né? XHAU. É um site de apostas que está me patrocinando esse vídeo aqui com 600 HAU Coins. Que dá exatamente 600 dólares. Mas você também pode ganhar um dinheirinho de graça. Basicamente, você vai entrar aqui no XHAU pelo link da descrição. Vai alocar com o seu Steam. Depois, você vai clicar aqui nessa aba de ADD Coins. E aqui nessa aba de Use Promo Code, você colocará o código CACHORRO. Sem o 337, só cachorro. Depois, é só clicar aqui em US e pronto. Você vai ganhar na hora alguns HAU Coins para apostar aqui no site. Tentar retirar alguma skin. Eu também vou retirar já já algumas skins desse FIDROL. Vocês podem ver que ele tem essas skins um pouco mais caras. Mas também tem essas skins aqui um pouco mais baratas. Então, galera, entra aqui no XHAU.com. Use meu código. E aí, como vai funcionar o sorteio? Quando você clicar aqui na ADD Coins e colocar o código CACHORRO. Depois, clicar em Use. Vai aparecer uma mensagem e tudo mais. Você vai tirar print da tela e vai me mandar lá no Twitter como resposta ao tweet que está aí na descrição. Então, aí na descrição eu vou deixar um tweet. Você vai abrir o tweet. Vai clicar ali para responder o tweet. E pronto, vai mandar a imagem, a print da tela, mostrando que você usou o meu código. E aí, vocês automaticamente já estarão participando do sorteio da MP9 Pandora Boxes. Então, vamos lá. Antes, vamos dar uma apostadinha aqui. Eu tenho 600, como eu já disse. Vamos começar apostando 10 aqui já no verde, mano. Eu coloquei... Ih, eu coloquei errado. Eu estou todo bugado nesse site, cara. Eu estou todo bugado nesse site. Eu não faço ideia de como que aposta aqui. Mas enfim, eu taquei 10 no verde. A gente já perdeu. Beleza, a gente perdeu. Veio preto. Eu coloquei 80 em uma cor e 64 em outra. Assim, foi um lance sem sentido. Eu vou colocar mais no verde do que em outra cor. Verde e o preto. Putz. 25 aqui. E eu vou colocar 50 no vermelho. Pronto. Esse é o meu lance. Vamos ver se pelo menos agora eu acerto. Vamos ver se vem um verde. Vamos ver se vem um verde aqui, porque um verde seria vantajoso para nós. Vermelho, tá bom já. Vermelho tá bom. Beleza, 550. A gente ainda não está no lucro. 5, 4, 3, 2, 1. Rolou a roleta. O que vem pra nós? Vem preto. Preto. Beleza. Tá, GG. De boa. Galera, eu juro pra vocês que eu não faço ideia de como que aposta nesse negócio aqui. Mas vamos tentando. Vai, eu coloquei 20 conto aqui e vou colocar 76 aqui. Eu tô colocando assim os números. Away, sabe? Tô nem aí. Vamos ver se agora a gente acerta um verde. Eu acho que quando a gente acertar um verde, a gente vai ganhar muita grana. Eu acho. O que vem pra nós? Verde. Putz. Preto. Caraca, mano. Mano, é a segunda vez que quase vem o verde. É a segunda vez que quase vem o verde. Vai, velho. Tem que ser agora. Vermelho. Tem que ser agora. Verde. Vermelho. Tá bom. A gente tá com 920, mano. E aí veio o preto só pra quebrar minhas pernas, né? Mas quebrar minhas pernas. Vamos lá. 25 no verde. E 200 no vermelho. É. Não posso parar aqui, velho. Não posso. Tá, eu preciso de pelo menos 500 dólares. 500 dólares tá muito bom pra mim. Então, velho. Vermelho ou verde e acaba o game pra nós. Vermelhinho pra nós. Beleza? Galera, eu vou parar por aqui. Por quê? Comecei com 600 dólares. Cheguei até 900. Eu vou parar aqui em 500 dólares mesmo. Porque vocês precisam ter isso em mente, cara. Eu deveria ter parado nos 900, cara. Só que eu não subjogar. Eu continuei apostando. Acabei perdendo. Vou ficar em 500 mesmo. É melhor 500 do que nada. Da mesma forma que era muito melhor 900 do que 500. Coloquem isso na mente de vocês. Vou pegar essa Glock Fade aqui. Factor New bonitinha. Deixa eu colocar aqui o meu trade URL. Então, bora aqui já aceitar a proposta dessa Glock Fade pra nós. Tem mais 200 dólares. Eu vou pegar essa Huntsman Tiger Tooth. Também é Factor New. Então, vem pra nós, Huntsman. GG demais. Factor Newzinha. Popeye. E, caras, eu ainda tenho 72 dólares. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essas duas skins de Jaguar Battlescares. Então, é uma skin que ela é bonita. Mesmo Battlescares, ela é bacana. Porque me começam a aparecer uns easter eggs em game. Só que, galera, eu não tô pegando essa Jaguar pra mim. Eu tô pegando essa Jaguar para vocês também. Então, é o seguinte. Quem ir lá no meu Twitter e mandar a print utilizando o meu código cachorro aqui nesse site, será participando do sorteio dessa Jaguar. E também do sorteio da Pandora Boxes, que foi a skin que vocês escolheram. No último vídeo da série, montando um inventário. Ou seja, são duas skins para dois ganhadores. Dupla chance aí de vocês ganharem. Então, mano, vai agora no meu Twitter. Antes, você tem que vir aqui no X-Hall, logar com o seu Steam, clicar aqui em ADD Coins. E nessa aba aqui de Enter Code, você coloca o código CACHORRO. É só CACHORRO. Clica em UZI, tira uma print, manda lá no Twitter. E você estará participando do sorteio da K47 Jaguar. Sem mais enrolação, bora logo ver quais as skins de pesadas que eu selecionei para o nosso inventário azul. Beleza, galera. Já estou aqui no CSGO para mostrar para vocês as skins que eu selecionei para as armas pesadas, né? Para as dozes. Todas na cor azul, assim como determina a lei da série. Para quem não está acompanhando a série desde o início. No primeiro episódio, eu peguei skins azuis para todas as pistolas. No segundo episódio, para todas as SMGs. Hoje, eu estarei pegando para as pesadas. No próximo episódio, provavelmente, serão os rifles e tudo mais. Vai ter luvinha também. Muita gente pergunta se vai ter luva. E sim, terá luva. Até essa daqui é a primeira vez que você está vendo essa série no meu canal. Eu aconselho que após o vídeo, eu vou assistir das pistolas e também das SMGs. Para você já ver todas as skins que eu peguei e tudo mais. Mano, é só skin top. Então, vamos lá, galera. Sem enrolar muito. Skins de pesadas. Começando aqui pelo lado CT. Ai, caraca. Eu não equipei ainda. Ah. Tá, vai. Agora sim. Vamos lá. Skins de pesadas. Cadê? Beleza. Começando pelo lado CT. Temos aqui a minha skin de nova. Que é a Tempestade. Galera, essa foi uma das únicas skins, né? Essa é mais uma que eu ainda vou mostrar. Que eu não consegui pegar com float muito bom. Essa skin eu só achava com float 0.69. Tá aqui, mano. Aqui tá a skin. É uma nova Tempestade. Ela é muito bonita. Foi a skin mais cara. Eu paguei 6 dólares nela. É uma skin bonita. Combina aqui com a faca. Vai combinar com a luva. E com todas as outras skins do inventário. De XM1014, eu peguei essa daqui. Que é a Turbilhão. Essa tá com float sim. Muito, muito bom. E é uma das skins mais baratas. Ela custou acho que 10 centavos, né? 10 centos de dólar. Muito barato mesmo. Pra mandar real. Exceto essa skin aqui de nova. Que foi bem cara. Todas as outras. Eu paguei tipo menos que um dólar, cara. Skin de 12. Skin de pesada. Costuma ser muito barata. De Mag 7. Aqui a minha Mag 7. Núcleo de cobalto. Na minha opinião. De todas as pesadas aqui. Essa é a mais bonita, cara. Azulzinha. Bonitinha. O desenho dela é legal. Você pode ver aqui que combina com a faca safira. Vai combinar com a luva. Que eu vou pegar. Mano. Achei essa skin aqui. Muito, muito bacana. De M249. Aquelas armas pesadas. Que você só pega pra trollar o game. Quando já tá ganho. Eu peguei essa daqui. Que é o Prognóstico Marítimo. Achei bonita. Mas também não vou ficar enrolando muito, né. Tá com float muito bom também essa daqui. Mas é uma arma que eu não uso nunca, cara. Sério. Acho que nem quando o meu time tá ganhando eu pego essa arma pra trollar. Acho que ela é realmente horrível na minha opinião. Mas tá aqui. Achei legal. Achei bonita. Vai ficar muito legal no meu inventário. E pra terminar o lado do CT aqui. Temos uma exceção. Que é a Negev, galera. Essa Negev desnumbre. Por que exceção? Foi a única Negev na cor azul. Bonitinha. Que eu achei. Só que essa skin. Ela não existe Factor New. Então eu peguei a Minimal Wear. Eu não tô mentindo, galera. Ela realmente não existe Factor New. É tipo a Zimov. A Zimov também não existe Factor New. Não existe só Field Tested e Minimal Wear pra algumas skins. Na verdade, existe a Zimov e Factor New pra P90. Mas só. Pra P150, M44 e Alp não. A mesma coisa acontece nessa arma. Não existe Factor New. Então eu peguei essa Minimal Wear. E também não me importei muito, galera. Porque é o que eu disse. Negev e aquela outra arma eu quase nunca utilizo, né. Então não teve por que eu ficar, tipo, indo atrás de pegar uma arma perfeita pra ela. Mas tá aí. É azul. Isso que importa. Então vamos lá, galera. Em relação às armas pesadas. Aqui do lado do TR. Uma coisa que eu mudei foi a skin de Mag7. Porque não existe Mag7 pra TR. Então eu peguei aqui uma Cano Curto. Que acho que junto com a Mag7 é a skin mais bonita de todas essas que eu peguei hoje. Mano, olha essa Cano Curto. Que beleza. Factor New com float baixíssimo. Float muito, muito bom. Eu achei essa skin aqui. Mano, acho que junto com a Mag7 é a skin mais bonita que eu peguei pra classe de pesadas. Se esse vídeo aqui bater mil likes em 24 horas, eu irei sortear todas as pesadas, galera. Então eu vou sortear o Cano Curto, a Mag, a Nova, a XM1014, a M249 e tudo, cara. Tudo. Então se esse vídeo bater a meta de mil likes em menos de 24 horas, eu irei sortear seis skins de pesadas, galera. Mano, seis skins pra seis ganhadores. Vamos explodir o like, velho. Vamos explodir o like pra eu ficar muito feliz. Porque vocês são fodas. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro337. Falou! Tchau!